O Pavilhão Municipal de Montserrat do Campeonato Nacional de Alquim Batins da 1ª Divisão entre Juventude de Viena e Sporting de Tomar. Vão defrontar-se esta noite o 5º classificado, a Juventude de Viena e o 16º último classificado do Campeonato, o Sporting Clube de Tomar. A classificação do Tomar e também o tempo que se vai fazendo sentir na cidade de Viena do Castelo não é propício para que os adeptos saiam de casa para assistir a este encontro do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Apelamos uma vez mais aqui os adeptos que estão na dúvida para se deslocarem então ao Pavilhão Municipal de Montserrat para assistir a esta partida que vai começar dentro de muito pouco tempo às 21h30, hora de Portugal Continental. Já estiveram as duas equipas a fazer os respectivos exercícios de aquecimento na pista do Pavilhão Municipal de Montserrat, agora só se encontra lá embaixo a equipa de arbitragem, constituída pelos árbitros João Rodrigues e Florindo Cardoso, árbitros da Associação de Patinagem do Minho, com Sofia Ferreira do Porto no cordómetro, a controlar o tempo do jogo e as respectivas faltas de equipa. Equipas que estão a fazer um campeonato completamente distinto. A equipa da Associação Juventude de Viena a superar de alguma forma as expectativas no que toca à edição 2013-2014 do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. apenas uma pequena pedra no sapato, a derrota frente ao Braga, aqui no Pavilhão Municipal de Montserrat, de resto um trajeto imaculado da equipa da Associação Juventude de Viena que ocupa o 5º lugar da tabela, tem 19 pontos contabilizados em 11 jogos realizados, 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, marcou 51 golos e sofreu 47, a equipa da Associação Juventude de Viena que se prepara já para entrar na pista do Pavilhão Municipal de Montserrat equipada com o seu equipamento tradicional, camisola laranja, calção e meia azul, capitaneada à equipa da Associação Juventude de Viena pelo Joel Coelho. A juventude, como se sabe, é treinada por Pedro Sampaio, o técnico vienense, que tem disponíveis para o jogo desta noite os guarda-redes Jorge Correia e Leonardo Paes, depois Gustavo Lima, Jorge Vieira, Diogo Fernandes, João Pinto, Nuno Félix, André Centeno, Luís Viena e Joel Coelho. É esta a equipa da Associação Juventude de Viena que aqui vai jogar no Pavilhão Municipal de Montserrat, mas diga-se a bono da verdade que a equipa da Juventude de Viena tem ali embaixo 11 jogadores, tem um jogador que se estreia muito provavelmente nos convocados ou então irá ter que sair na equipa da Juventude de Viena dentro de alguns instantes, trata-se de Neri, vão pousar os jogadores da Juventude de Viena para a fotografia, um deles vai ter que sair daqui a pouco para a bancada, porque apenas poderão estar 10 jogadores no banco e na pista do Pavilhão Municipal de Montserrat. O Sporting de Tomar, 16º classificado, muito aquém das expectativas, a equipa da cidade de Tomar está no último lugar do campeonato, tem apenas 4 pontos conquistados em 11 jogos, uma vitória, um empate e 9 derrotas. A única vitória que a equipa do Sporting de Tomar ostenta neste campeonato é frente ao Hockey Club de Barcelos, venceu por 3 bolas a uma no seu pavilhão. Estas duas formações vêm também de resultados distintos. O Tomar perdeu em casa frente ao Turquel na última jornada, enquanto que a equipa da Juventude de Viena empatou nos Açores a 3 golos. O Sporting de Tomar falta referir, o Sporting de Tomar, Daniel Leal e Fábio Guerra, depois Nuno Domingues, João Lomba, Darío Santos, Hernani Diniz, Ivo Silva, Luís Silva, David Gonçalves e Gonçalo Marques, são estes os 10 elementos escolhidos pelo técnico Nuno Lopes para defrontar a equipa da Associação Juventude de Viena. E lá vai Nery de regresso aos balneários, por isso a Juventude de Viena vai para este jogo dispor dos 10 elementos que acabei de mencionar há pouco, os guarda-redes Jorge Correia e Leonardo Paes, depois Jorge Vieira, Gustavo Lima, Diogo Fernandes, João Pinto, Nuno Félix, André Centeno, Luís Viena e Joel Coelho. A Juventude de Viena vai jogar de início, muito provavelmente, com o guarda-redes Jorge Correia na baliza. O capitão Joel Coelho será também titular, João Pinto, muito provavelmente, também titular, irá jogar também André Centeno e Luís Viena, deverá ser este o 5 inicial, que a Juventude de Viena deverá apresentar aqui, frente à equipa do Sporting de Tomar, o Sporting de Tomar que ainda não entrou na pista do pavilhão de Montserrat em definitivo, naturalmente, porque a equipa do Sporting Clube de Tomar já há muito tempo que está na cidade de Viena do Castelo, já há muito tempo que a equipa da Juventude de Viena viu o Sporting de Tomar chegar aqui a Montserrat e, provavelmente, que a formação da equipa do Tomar estará presta a entrar no pavilhão de Montserrat. Feitas as primeiras, remetemos o som até aos estúdios da Rádio GCFM, daqui a pouco vamos regressar para ouvir uma análise da Marisa Ribeiro também, no que diz respeito a esta partida. É uma curtíssima passagem pelos estúdios da GCFM depois de lançado o jogo aqui no pavilhão municipal de Montserrat às 20h30 e este encontro entre a Juventude de Viena e o Sporting de Tomar até já. A CIDADE NO BRASIL O Municipal de Montserrat ainda não entrou a equipa do Sporting Clube de Tomar aproveitando a presença da Marisa Ribeiro também aqui esta noite e uma vez mais connosco para fazer análise nesta partida e para nos acompanhar aqui nesta partida. Marisa, boa noite. É um jogo que a Juventude de Viena não pode vacilar, não pode facilitar. Por aquilo que vemos em termos de tabela classificativa, há uma disparidade muito grande entre estas duas informações. Provavelmente a equipa do Sporting de Tomar, pelos números de dadas equipas mais fracas deste campeonato, por isso mesmo a Associação Juventude de Viena, de forma alguma, pode desperdiçar esta oportunidade. Muito boa noite a todos. De facto, é assim, Pedro Xavier, a equipa da Juventude de Viena, tem a obrigação de não perder pontos neste jogo em casa. O Tomar é o último, o Tomar tem apenas 4 pontos e esperemos que não venha aqui a Viena do Castelo levar mais um ou mais três, porque de facto para a Juventude não era conveniente. De certa forma, também sabemos que depende muito como começar o jogo. A Juventude com certeza entrará forte, se conseguir marcar nos primeiros minutos, provavelmente será muito fácil levar de vencida esta equipa do Tomar. Se entretanto o Tomar conseguir de alguma forma pôr nervosa a equipa de Viena do Castelo, poderá complicar um pouco a vida à Juventude, mas contudo não penso que saia daqui com algum ponto hoje. Mas vamos ver o que é que o jogo nos reserva. Exatamente, vamos ver o que é que nos vai dar esta partida entre a Juventude de Viena e o Sport. Vamos em frente, Hugo. Deixa-me só acrescentar que há pouco entraram todos os atletas da equipa da Juventude de Viena para fazer estrear os seus equipamentos novos. Se reparás, os números na camisola são bem visíveis, de cor branca nas camisolas laranjas da Juventude de Viena.